A irregularidade na medição é o famoso gato ou macaco, uma prática que causa perdas financeiras para a distribuidora e para os consumidores. Para verificar se houve irregularidade no medidor, um eletricista da distribuidora, acompanhado pelo responsável da unidade, avalia se há alguma anomalia no equipamento. Depois de caracterizada a irregularidade, a distribuidora pode recuperar a receita não faturada de até 36 meses. Fique atento! Como consta na Resolução 1000 da ANEEL, o consumidor tem direito à ampla defesa e ao contraditório. A distribuidora só pode efetuar a cobrança da irregularidade depois de esgotados os prazos para reclamação e somente após a resposta. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.